Charles. Trabalha a bola, Vitória. Buscando essa bola pelo alto, a defesa do Ceará atira, o Charles tenta pegar. O Cleber, então, tá acompanhando aí de perto. A torcida hoje, pelos companheiros. O Ceará levou todo mundo, inclusive o Cleber, o Vitor, o Sá, o Fedeirão. E aí o Cleber pode jogar. Então, não volta pra Fortaleza. Tentativa na entrada da área, vem a dividida, ganhou o Léo Ceará, chegou na frente do gol. E o DJ trabalhando, né, lá no Barradão. Colocando o som da torcida. Não temos torcedores no estádio, mas temos o som. E tem decisão, inclusive, do campeonato gaúcho. E o Grêmio larga na frente. Pepe. Olha o chute de fora da área, acompanhou ali o Fernando Sobral. Grêmio 1. O Olímpico tentou o Leandro. Voltou o Leandro de novo. Não batia, rebate a bola. Não entra. Incrível. E depois teve reclamação dos jogadores do Ceará, querendo pena. O Paulo Roberto estava em cima da jogada. Ele viu o contato do Fernando Neto com o Rafael Sobres. O próprio Rafael Sobres quis jogar, mas houve o contato. Tá? Pra mim, a penalidade foi bem marcada. Agora, tudo igual. 2x2 na soma dos placares. Que primeiro tempo espetacular. Vamos ver a tentativa do Marcelinho. De longe. Vem aí o Vina pra fazer a cobrança. Vai o Vina pro escanteio. Levantamento pra área. Subiu de cabeça o toque. Gol! Tem que tomar cuidado o Juninho, que por sinal fez gol na última rodada. E vem mais o Bahia aí com o Elber. E lá vem o Bahia com o Elber. Aqui pelo lado esquerdo. Grande finta do Elber. Vem pela linha de fundo. Cruzamento pra trás. O Gilberto briga com o clipe do Bahia. Abre jogo pro Elber. Aqui pelo lado esquerdo. O Rodriguinho já pediu na área. Levantamento pra área. Chega na cobertura e tira. De qualquer maneira o Lacerda. Goleiro do Red Bull, Bragantino. Meu amigo. E de virada, hein? É. Veio o Elber. Pela ponta esquerda. Tentou o cruzamento. Lacerda. Junto com ele. Nino Paraíba. Gilberto. Toca de cabeça. Tira a zaga. Gregório fica com a bola. É o Ber. Procura o Rodriguinho aqui pelo lado esquerdo. O Lacerda chega junto com ele. E tá aí o... Aí... Preferiu passar. Tentou cruzar, mas não deu certo. Bola aqui pro Gilberto. Dentro da área. Fez o drible. Tentou o toque em cima do jogador do Ceará. Teve gente que reclamou de pênalti ali. O Rodriguinho já abriu pro Clayson. Aqui pela ponta direita. O Charles tá em cima dele. O Rodriguinho já pediu. Toque por baixo. Toque errado, hein? Chegou bem a zaga. Pra ele. Camisa número 25. Esse jogador do Corinthians. Toque pro Fernandão. Vem pela linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Hum... Quando ele tentou fazer o corte, ele foi desarmado. Sobral.